Aqui, ajudar lá foi uma decisão do professor. Estou muito feliz pelo que estou vivendo. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, agradecer a minha família, agradecer ao grupo. Estamos muito unidos. Conseguimos sair com a vitória e vamos em busca de mais, que é o nosso maior objetivo, sair com algum título esse ano. E o lance foi no gol, hein? Você entrou no intervalo, acabou mudando o jogo. O que o Luxemburgo te falou e falou na pré-eleção? Ele falou para mim entrar muito tranquilo, fazer o que eu sei fazer de melhor. Só tenho a agradecer a ele pelas oportunidades que eu venho tendo. Agradecer a Deus, a todo o grupo. Cara, subir o gol é uma jogada típica minha, trazer para dentro e finalizar. Fui feliz demais na batida e conseguir sair o gol. Mas o que mais importava era a vitória e conseguimos sair com a vitória, que era o que mais importava. Wesley, estou lembrando do jogo que você participou do Sub-20 contra o Grêmio, no Parque São Jorge, jogou muito bem. O negócio é isso, mesmo se acabar descendo, voltando para o Sub-20, continuar se dedicando, que a hora no principal vai chegar naturalmente. Com certeza, a gente tem que estar preparado para ajudar aqui, ajudar lá. Estamos batalhando para estar aqui, com certeza, mas fui lá, fui feliz. A gente conseguiu sair com a classificação. O nosso maior objetivo era vencer lá. Feliz demais por vencer aqui. Pedir para o Fiel, o Sub-20 tem um jogo muito importante na terça-feira. Pedir para apoiar todos eles. Sabemos que é um resultado difícil de reverter, mas a gente tem que ter fé. Tem que ter fé que a gente vai conseguir virar e, se Deus quiser, sai com a classificação. Na terça e na quarta. Wesley, na hora do gol ali, que você puxa pela esquerda, tinha o Yuri Alberto livre, sozinho ali na direita. Vocês conversaram no vestiário sobre... E conta aí mais sobre a felicidade do gol, da virada do Corinthians, a importância da vitória hoje. Cara, foi um lance muito rápido. Na hora acabei vendo só o zagueiro, acabei nem vendo o Yuri. Fiquei feliz demais na finalização. Acho que o que mais importa não é se eu fizer o gol, se ele fizer o gol e sim a vitória de todo o grupo. Todo mundo sai feliz, é isso que mais importa. Sobre o gol, momento muito feliz que estou vivendo aqui. Só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que eu venho tendo. Agradecer a minha família. Com certeza, se tem eles, eu não chegarei até aqui. Agradecer ao professor pelas oportunidades e ao grupo. Estamos todos unidos e, se Deus quiser, vamos sair com mais e mais vitórias. Se Deus quiser, sair campeão de algum título esse ano. Valeu, Wesley!